Música 15 minutos, o atacante Railan cobrou falta da direita, o Meia Fernandes desviou no primeiro pau e o garoto Augusto mergulhou de peixinho para fazer seu primeiro gol pelo time profissional. O atacante Enam fez boa jogada e tocou para o garoto Augusto, ele driblou o zagueiro e tocou com categoria na saída do goleiro para fazer o segundo gol do time, o segundo gol dele na competição. Música Música Augusto bateu na bola, mas tocou na zaga da equipe do Rio Branco, a bola volta com a equipe do Red Bull. Aí levanta Augusto, bom levantamento, o goleiro saiu, ficou no meio do caminho, toque de cabeça, olha, chute para o gol, vai para fora. Música 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 Aos 41 minutos, o Meia Augusto driblou o zagueiro e chinos. Música 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 E aí 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 E aí